Brigas de família, prisão injusta e sequestro. A semana de estreia de família é tudo promete muitas reviravoltas. Olha só! Segunda-feira, 4 de março. Vênus e Tom se conhecem e se encantam um pelo outro. Os dois crescem e ficam noivos antes da ida dele para a Inglaterra. Passam-se 15 anos. Vênus pensa como convencerá os irmãos a ir à festa de aniversário da avó Frida. Hans e Catarina confabulam contra Frida. Vênus visita a irmã, Electra, na penitenciária, e parte para se encontrar com os outros irmãos, Plutão, Júpiter e Andrômeda. Matias briga com Vênus ao vê-la com o anel de noivado que recebeu de Tom. Tom fala sobre seu divórcio para Wilson. Hans avisa a Catarina que armou para Vênus não embarcar no navio para o aniversário de Frida. Tom tenta salvar Vênus de um sequestro, mas acaba sendo raptado com ela. Hans e Catarina não deixam Frida sair do navio. Vênus e Tom se reencontram. Terça-feira, 5 de março. Vênus e Tom se surpreendem com o reencontro. Matias fala com a amante Gina sobre seu plano contra Vênus. Andrômeda reclama para Lulu do produtor que não quis gravar sua música. Júpiter se atrapalha ao falar com Flávia e Carla. E Marieta se preocupa. Murilo consegue a liberdade condicional para Electra. Nanda pede para Plutão ajudar na ressocialização de sua irmã. Luca pensa em Electra. Frida fica impactada com a proposta de Catarina. Tom e Vênus são resgatados e vão para a fundação. Matias flagra Tom e Vênus em clima de romance. Quarta-feira, 6 de março. Matias finge ciúmes ao descobrir que o homem que está com Vênus é Tom. Hans garante a Catarina que não ajudará seus primos, caso seja o herdeiro de Frida. Vênus relembra para Bia o flagra da suposta traição de Tom. Electra deixa a penitenciária. Luca fica mexido ao falar sobre Electra com Wilson. Marieta repreende Júpiter por se recusar a visitar a irmã na casa de Nanda. Mil avisa Hans que contratou uma nova secretária para Júpiter. Lupita chega da Guatemala para trabalhar na Mancini Music. Uma forte tempestade se aproxima do navio onde Frida, Catarina e Hans estão. Vênus tenta convencer Andrômeda a visitar Electra. Matias afirma a Gina que conseguirá a assinatura de Vênus em uma procuração. O navio é atingido pela tempestade e todos se apavoram. Frida se desespera ao ver um lustre prestes a cair sobre ela. Quinta-feira, 7 de março. Frida consegue se livrar do acidente, mas acaba desmaiando. Matias entrega a procuração para Vênus. Tom tem uma ideia para se reaproximar de Vênus. Hans ajuda Catarina e abandona a tia. Frida recupera a consciência e ajuda pessoas no navio. Hans é forçado a procurar pela tia. Frida vê o sobrinho e pede ajuda. Electra sofre com a desconfiança de Nanda. Murilo avisa Electra para não se aproximar de Luca. Hans garante a Catarina que Frida está bem. Andrômeda invade o palco de um programa TV e é muito vaiada. Frida não é encontrada no navio. Leda exige que Júpiter termine o relacionamento com Carla e Flávia. Electra procura Luca. Tom vai à fundação falar com Vênus. Catarina informa a Vênus que Frida está desaparecida. Sexta-feira, 8 de março. Vênus se desespera com a notícia sobre Frida e Tom tenta acalmá-la. Uma mulher faz uma previsão para Lupita. Luca pede para chamarem a polícia quando vê Electra. Guto se encanta por Lupita. Plutão e Murilo veem Electra ser levada pela polícia. Luca se angustia ao pensar no encontro com Electra. Vênus e Tom chegam ao porto e vão falar com Hans e Catarina. Matias se preocupa com a proximidade entre Vênus e Tom. Vênus procura por Frida no navio e Tom a acolhe. Vênus convoca os irmãos para uma reunião. Jéssica teme pela segurança de Luca. Andrômeda, Júpiter, Plutão e Electra discutem ao se encontrar. Vênus anuncia aos irmãos o desaparecimento de Frida. Sábado, 9 de março. Plutão, Júpiter, Andrômeda e Electra ficam em choque com a notícia sobre Frida. Brenda comenta com Ramon que apoiará uma reconciliação entre Paulina e Tom. Lupita afirma para Chantal que encontrou o homem de sua vida. Vênus assina os documentos indicados por Matias. Tom troca mensagens com Vênus. Após 10 dias do desaparecimento, a morte presumida de Frida é declarada. E Vênus fala com os irmãos. Os cinco irmãos comparecem à leitura do testamento de Frida. Paulina chega com os filhos e Tom estranha o seu comportamento afetuoso. O advogado anuncia que os cinco irmãos terão de cumprir uma missão para ficar com o patrimônio de Frida. Parece que animação não vai faltar por aqui. Quer saber tudo o que acontece na sua nova novela da set? Então fique ligado em Splash Wall.